Guna e Patrícia, os nomes já indicam que esse não é um casal comum. Na última parte do nosso programa sobre migração, vamos mostrar como é a vida de quem decide trocar de país para formar uma família. Agora na última parte do nosso programa, nós vamos contar uma história de amor para você. A história do Guna e da Patrícia, uma brasileira e um dinamarquês que formaram uma família e agora tem o Johan, de 9 anos. Eles se conheceram numa história um pouco inusitada, não é isso mesmo Patrícia? Onde vocês se conheceram, né? Um brasileiro, um dinamarquês? Na verdade a gente estava dentro do mesmo avião, indo da Dinamarca para Portugal. E o Guna sentou na mesma fileira que eu do outro lado do corredor, mas na mesma fileira do avião. E ali começaram a se olhar, Guna? Claro, eles começaram já a rir para mim, porque ele gosta de careca, aí foi minha sorte. Eu achei ele muito bonito. Aí eu olhei para ele, ele me achou bonita, mas a gente não chegou a conversar no avião. Não, no avião não. Foi só no check-in no hotel, lá no sul do Portugal. E ainda estavam no mesmo hotel? No mesmo hotel, porque aí os ônibus distribuem os turistas para os hotéis do destino, né? Aí nós quatro descemos juntos no hotel. É, porque eu estava com duas amigas e o Guna estava viajando sozinho. E nós quatro ficamos no mesmo hotel, só nós quatro. Ninguém mais do avião ficou no hotel. E aí a gente começou a conversar lá. Era destino mesmo, hein? É, acho que sim. Depois eles ficaram uma semana em Portugal e se conheceram melhor lá. Passaram mais uma semana na Dinamarca. A Patrícia retornou ao Brasil com o fim das férias. Antes ela havia estudado no país escandinavo. Em 1987 eu fui morar na Dinamarca porque eu fui fazer programa de intercâmbio. Então 13 anos antes eu fui para a Dinamarca, passei um ano, voltei para o Brasil. Aí depois desses anos todos eu voltei para visitar a minha família dinamarquesa que me hospedou. Então em 2001 foi quando eu conheci o Guna. Então eu acho que tinha que ser mesmo. Cheguei aqui no Brasil 24 de dezembro de 2001. Fiquei mais ou menos um mês. Quarenta dias. Quarenta dias foi. Quarenta dias. Nós fomos para o sul, nós passeamos, fomos para Foz do Iguaçu. Ele conheceu minha família toda. Aí depois em julho de 2002 eu fui para a Dinamarca, conheci a família dele, que eu não tinha conhecido na primeira oportunidade. E aí em 2003 nós nos casamos. E aqui eles tiveram um filho. É o nosso presente do Papai do Céu. A família pensa na possibilidade de um dia ir para a Dinamarca. Assim que ele termina o primeiro grau. Então, para ele estudar lá, talvez até vai ter um futuro melhor do que aqui no Brasil, né? Eu estou afim também de experimentar, mas eu tenho alguns anos ainda até eu me aposentar. O Iohan gosta da ideia. Ah, vai ser bom. Mas nem tudo foi só felicidade na vida dessa família dinamarquesa brasileira. O Iohan teve um problema nos rins e precisou de transplante. O herói dele foi o pai, que doou uma parte do órgão para o filho. Eles também tiveram dificuldades de adaptação. O Guna, que ganhava um bom salário na Europa, que não conseguiu empregos para manter o mesmo nível de renda. E o mais difícil, o português. O pior foi aprender a língua, né? Até hoje tem um pouco de dificuldade. Mas, em si, o problema é só o sol para mim, né? Está muito quente, o clima é muito quente para mim. Então, comecei a trabalhar devagarzinho, fiz curso de turismo, que sou tecnóloga em turismo. Fiz todos os três cursos. Depois, comecei a trabalhar como professor de línguas. Aí, a partir de 2011, então, comecei a trabalhar pela Secretaria de Turismo. As dificuldades são grandes, a despeito da nossa força de vontade de que tudo dê certo. Mas, a carga ficou muito grande para cima de mim, né? De trabalhar até que ele pudesse arranjar um trabalho. E de comandar a família toda. Depois nasceu o Johan. Então, ficou bastante pesado. Mas, hoje, a gente já tira de letra, já. E está tudo bem. O Repórter Justiça termina agora. Mas, a gente volta na semana que vem com mais um programa, que certamente vai ser do seu interesse. Até lá! E aí 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 E aí